Amor Se sentir no fundo do meu coração Não toque assim Ninguém jamais tocou-me assim Nada em ninguém Explica essa emoção Mas quem sou eu? O simples ser do seu É o seu Tocando as vestes de um rei As vestes de Jesus Mas quem sou eu? Pra que tu ouças meu cantar? Se os anjos já te louvam lá No lindo céu de luz Não toque assim Ninguém jamais tocou-me assim Nada em ninguém Nada em ninguém Explica essa emoção Explica essa emoção Eu sei Tocando as vestes de um rei As vestes de Jesus Mas quem sou eu? Pra que tu ouças meu cantar? Se os anjos já te louvam lá No lindo céu de luz Para que tu ouças meu cantar? Se os anjos já te louvam lá E a parede que tu ouças tu ouças É o meu cantar? Mas quem sou eu? É o meu cantar? Se os anjos já te louvam lá Obrigado.